Senteia, os cavaleiros do seu filho Basta elevar o cosmo do seu coração Todo mal combater, despletar o correr Sua consolação sempre irá te proteger Supera a dor e dá forças pra alivar Pega os fantasmas e deseja-nos a realizar Por as atas de um coração sonhador, ninguém irá roubar Senteia, guerreiro das estrelas Senteia, nada a temer Senteia, unir-nos por sua força Senteia, pega os dedos até vencer Senteia, guerreiro das estrelas Senteia, guerreiro das estrelas Senteia, guerreiro das estrelas